O que é o Paquitão? O Paquitão pegou, ninguém me chama quase de Luiz, é Paquitão, é Paquitão E pegou esse nome, não tem como mudar mais Eu quero como uma oportunidade única Eu vou lá para você fazer uma melhor Como você falou, é uma luta que tipo um circuito Se eu ganhar essa luta eu vou assinar um contrato com mais 3 lutas Então é uma visibilidade muito grande Porque é a luta principal, é o atleta principal da cidade O atleta meio famoso em ir lá Vimos as últimas 4 lutas deles É um cara muito forte, é um cara bom de gás É um cara que busca toda hora a luta, a luta em pé Ele gosta de pôr o ritmo de luta Ele tem um jeito de chamar a luta para ele, fazer gracinha Mas ele sabe o que ele está fazendo É só para a gente cair na luta Tipo, ele abaixa a guarda, chama a luta, fica movimentando Mais para a gente cair no jogo dele Que é abaixar a guarda e ir para cima e ele colocar o jogo ali em prática E a gente vem estudando isso, cara E tipo, vamos fazer um trabalho muito bom em cima dele Um trabalho de movimentação, um trabalho de queda E chegar lá, dar o meu melhor Foi em prática tudo que eu venho treinando Foi por dificuldade financeira Foi por criar muitas expectativas Outras pessoas falando Pô, você vai conseguir isso, eu vou te conseguir isso Vou te colocar lá, vou te colocar em outro lugar Foi expectativas que eu queria muito, só que não se realizavam Então isso foi me desgastando Além de uma dura rotina de treino pesado, alimentação pesada Uma vida social que eu não tinha Isso foi me desgastando muito, tanto o psicológico como o corpo E resolvi dar uma parada Tipo, não foi fácil, mas eu dei uma parada Não deu a parada totalmente porque eu fiquei um pouco no oeste Foi um bom, melhorei minha parte de queda muito E a volta foi porque, tipo, cara Eu não vou desistir daquilo que eu quero E é o meu sonho E através da luta eu queria Era, tipo, meu sonho através da luta É mudar a vida financeira da minha família É mudar a minha vida financeira Pra ficar um pouco mais confortável Como eu falei, eu trabalho no projeto É mostrar que o esporte pode mudar pessoas Mudar essas crianças, tirar da rua, tirar das drogas Ser um exemplo pra essas crianças dentro do esporte Dentro do projeto Anticodual E aí, galera, beleza? Quem tá falando aqui, diretamente de Londres, é o Natan Tem uma luta aqui, sábado agora, dia 20 Contra um atleta polonês, Lezek Krakowski A gente vai lutar e duelar na categoria pé Na categoria de até 66 quilos Cheguei aqui na segunda-feira à tarde Pra adaptação do clima e do fuso horário Pra poder fazer uma boa luta Espero que seja uma boa luta Porém eu saia vitorioso É meio difícil a perda de peso aqui Porque comida é um pouco... É diferente demais do Brasil, né? E eu tenho meus hábitos de alimentação lá E tem pessoas, né? Minha mamãe que faz a minha comida Aqui tá um pouco difícil Mas tô passando aqui só pra pedir o apoio de todos vocês aí Pensamento positivo Pra que eu saia vitorioso É o evento Celtic Gladiator aqui em Londres É a luta principal do evento Então é isso aí, galera! Valeu! Tchau! Tchau!